Olá pessoal, bem-vindos ao 33º episódio do Vamos Jogar Final Fantasy VII. Eu meio que me perdi na conta, mas deve ser esse número. Se não for, tá muito perto. Bom... Ah, você, você é terrível! Ah, não, eu já li essa parte antes, né? Não precisa... Reler. Tá, ninguém liga pras criancinhas, cara. As criancinhas não são importantes aqui. O importante é eu só seguir, derrubar o meteoro e é isso aí. Porque a gente não vai meio que derrubar o meteoro, né? Se derrubar o meteoro, coisas horríveis acontecem. Normal. Tem que parar ele de alguma outra forma e aí fazer ele desaparecer ou fazer ele voltar pra orb. Então é uma coisa bem Majora's Mask. Bom, nisso, Majora's Mask saiu depois do Final Fantasy VII, né? Se saiu, porra, Majora's Mask. Eu acho que você fez melhor que o Final Fantasy VII ou você copiou na cara larga. Ainda assim, você pode ter feito melhor que eu copiando na cara larga, mas... Enfim. Puta, como é que eu subi pro observatório mesmo? Eu vejo vocês lá em cima. Se bem que eu acho que é por essa escada mesmo. Mais fácil. É, era por essa escada. E aí, Bugiganga. Sempre que precisarem de meus conhecimentos, vocês são bem-vindos. É, justamente por isso. O que fazer? Vocês perderam o rumo? Uma boa e longa olhada em nós mesmos. Não, cara. Eu só peguei quatro matérias gigantes. Me mostra logo... O videozinho da Ares e do Rowley. Aliás, da Morta, né? E do Rowley pra eu poder retornar à Midgard. Algo enterrado ou esquecido? Não consigo lembrar de nada. Deve estar aí. Continue tentando. Não adianta, Claudinho. Vamos chamar os outros. Vamos aqui. Tem como vir dar um cacete no seu avô? Entenderam o que vocês estão procurando? Nada, nada mesmo. Não consigo pensar em nada. Eu lembro muito da Morta. Não, não é isso. Você não foi lembrada. Você não foi esquecida. Não é isso. Como você diria, a Morta sempre esteve aqui. Sempre ao nosso lado. Aham, como uma fantasma. Mas estava tão perto que não pudemos vê-la. Tudo que a Morta fez. As palavras que ela deixou. Isso parece comigo. Eu pensava mesmo. Assim como eu. Eu também. Ela disse que era a única que poderia ter o meteoro do seu farofa. Porra, o seu farofa acabou de ganhar na loteria, né? Basicamente. O meteoro é dele. Prime Real Estate, cara. Vai tirando. Mas a Morta morreu, né? Pois é. Nós não somos anciões. É isso que eu quero dizer. Que aquela garota foi para aquele lugar. É isso. O quê? Não sabemos nada sobre isso. O que a Morta sabia? Por que ela enfrentou o seu farofa sozinha, sem tentar fugir? Ela foi para lá novamente, né? Para o livestream. Para o incesto espiritual. Parece que eu terei que ir com vocês. Será? Também eu não quero que o vovo vá. Ele vai contar histórias envergonhosas de quando eu era moleque. Então eu gosto de sair de vez em quando para ver o mundo. O que será que aconteceu? Eu me sinto assim há anos. É o seu planeta. O planeta está te chamando. Venha para a orgia espiritual, vovô. Claro. O planeta te chamando. Cid! Cidão, porra. Ah sim, bugigando. Tem mais uma coisa. Nós estamos carregando a grande matéria. Uma coisa muito delicada. Gostaríamos de colocar em um lugar seguro. Vamos guardar ela lá em cima. Vamos subir. Bora. Vamos pegar a barra multisada também. Eu acho muito samba. Vocês só tem que puxar aqui. Tá, foda-se. Não é muito uau. Deixa a grande matéria nos slots. Só que vocês chamam de grande matéria. É uma matéria muito rara. Então, foda-se. Deixá-la. Grande matéria. Está com um brilho estranho. Aproximar. Um brilho frio. Este é barra multisada? Isso! Se matéria é barra multisada, o barra multisada está brilhando no pensamento. Aí você pega o barra multisada. Que ele vem do espaço! Porque a gente precisa ter aliens. É Final Fantasy. Ganhei um achievement. Aqui você faz a Master Summon. Aqui você faz a Master Magic. E aqui você faz a Master Action. Que eu não quero, na moral. Eu só quero ir embora. Bujiganga, me deixa ir embora. Voltar para baixo. Pronto. Vem aqui sempre que você quiser ver as matérias. Sim, sim. Na hora que eu quiser fazer um negócio, eu falo. Cheiro de maquinaria. Eu adoro esse cheiro. Falar que eu também adoro o cheiro da natureza. Hum, conversa por aqui. Então eu vou ficar passando o tempo no converse. As operações do planeta no chão do vento. É... Bujiganga é muita maconha. A grandeza da sabedoria e do conhecimento humano no chão das máquinas. Cara... Vamos, vamos. Só vamos. Eu não vou entrar em detalhes. Vai demorar demais. Enfim. Deixa eu só falar com ele uma última vez. Só para ter certeza de que... Não tem nada que eu estou perdendo. Onde você está me levando? Ai, tá bom. Vai, vamos. Vamos logo. Eu só preciso, claro, lembrar de onde fica a cidade escondida. Ah, a cidade dos anciões. Bora lá. Nível 11? Cacete? Morta. Queria por ter... Poder ter tido a chance de levá-la para dar uma volta na High Wind. Pois é, né? Que foi o que... Ah, verdade! Essa foi a promessa que o Claudinho não conseguiu cumprir para os amigos. Agora eu lembrei. Teve uma. Ok. Meio neutro, mas ok. Para lá era o templo. Ficava em uma floresta. Não. Aqui é a favela. Aqui é a cratera do norte. Aqui é o vale. Ah, está aqui. Pronto. Bora lá. Agora, se eu não me engano, eu tenho que ir no anfiteatro. Que é um ponto que eu tinha explorado para ver se tinha itens da última vez. Mas eu não peguei nada. Porque... Não era o ponto ainda. Era aqui à esquerda ou era à extrema-direita? Não, era à extrema-direita. Beleza. Ah, não. Não, era aqui mesmo. Pô, ficava no centro do mapa. Sim, exatamente! Uau! Você está ouvindo alguma coisa? Me dê um minuto. E é para isso que você precisa da Key of the Ancients. Justamente para poder ativar esse maquinário aqui. Vai vir até esse ponto. Esse mapa é meio estranho para mim. E aí, Budiganga? Conhecimento dos anciões que circulam por aqui está me dizendo uma coisa. Oh, meu Deus! O planeta está em crise. Não, shit, Sherlock! Uma crise além da compreensão humana. Oh, meu Deus! E assim também, quando a hora certa chegar, precisaremos procurar pelo poder sagrado. Sagrado, isso. Magia branca definitiva. Uma magia cuja força se iguala a meteoro. Talvez seja a nossa última chance de salvar o planeta do meteoro. Se o espírito procurando o poder sagrado alcançar o planeta, ele aparecerá. Porra, legal, né? Quer dizer que a gente só precisa procurar a Rowley e ela aparece. Assim, independente do para que você vai usar. Meteoro, o Airpon, tudo irá desaparecer. Talvez até nós mesmos. É melhor do que o planeta só morrer, né? O que é melhor para o planeta, o que é pior para o planeta. Tudo que for mal para o planeta, desaparecerá. O que será que nós humanos somos? Ah, a gente é tranquilo. No geral. No geral, a gente só está tentando sobreviver. É que chega uma hora que depois da sobrevivência vem ganância, né? Mas, enfim. Fale com o planeta. Consiga a matéria branca. Você está unindo o planeta e os humanos. Então, falem com o planeta. Se nossos pedidos alcançarem o planeta, a matéria branca irá emitir um brilho verde pálido. Este é o fim. Tá bom. A Eris tinha a matéria branca. Mas, quando morta morreu, ela caiu do altar. Por isso, deixou o fim. Ah, tá bom. Foda-se. A gente ainda tem um submarino, tá? Vejam isso. Posso colocar aqui to the essence e resolver logo? Você pode ler isso? Não consigo decifrá-la. Não, olha pra brincadeiras, Burjigan. Eu não sou ancião. Eu não consigo ler isso. Eu posso estar velho, mas meus olhos não estão tão maus assim. Olhem bem perto, abaixo da escrita. Tem uma nota riscada com giz. Chave na caixa musical. Provavelmente foi escrito por alguns cientistas que esteve aqui. Dr. Gast. Eu deve ter usado toda a sua força só pra poder interpretar essas palavras. Dr. Gast. A chave do quê? Eu não sei. Mas, provavelmente, tem alguma coisa a ver com a nossa língua. Então, deve ter algo a ver com morta. Sim. O que isso significa? Metal Gear! Vamos colocar a chave nela. Vou usar a chave. Vocês esperam ali. Vejam com muita tensão o que acontecerá. É uma chave mega estranha ainda assim. Mas tudo bem, né? Ainda bem que eu já peguei isso aqui. E fodeu, deixei eles na cachoeira. Agora entra, a esperança deve estar aí dentro. O que é que eu já peguei. Bora lá. Isso é só uma tela pra projetar imagens. Por isso que a gente precisa de uma puta cachoeira. Mais CG's incríveis. Oh, não! Morta rezando. Ah, não. Verdade. Essa é a parte que ela morre. Não tá nem a... A Nagakiba ali. Eu sei que o nome da espada do seu farol é uma samurai. Mas, cara, qualquer coisa pode ser uma samurai em Final Fantasy. É um nome tão comumente usado que... Ah, vai. Vai, Nagakiba mesmo. Whatever. Está brilhando. No shit. É verde pálido. Oh shit. Morta já havia feito suas preces para o poder sagrado. Após eu ter dado a matéia negra para o seu farofa, as palavras de morto chegaram aos meus sonhos. Ela disse que ela é a única capaz de parar o churrasqueiro do seu farofa. Para ela fazer isso, havia um segredo aqui. Era matéria sagrada. Por isso ela tinha matéria branca. Metal Gear! Morta sobre este lugar é o que ela tinha que fazer. Achou uma grande esperança, mas isso custou sua vida, seu futuro, blá. Desculpe-me morto, eu deveria ter percebido isso antes. É meio difícil quando você está sob efeito de vários alucinógenos, drogas e problemas psiquiátricos e psicológicos porque fizeram experiências horríveis, estresse pós-traumático afetou sua memória e você tem meio que um parasita dentro de você. Aqui eu não culpo o Claudinho, saca? É uma das raras instâncias que eu... Ok, Claudinho, você... A culpa não foi sua. Você é um merda, mas você não é tão merda, né? Fazer o quê? Foi tão súbito, eu não consegui pensar... É, porque você estava quase passando ela. Mas morto, eu entendo agora. Morto, eu farei o resto. Você quer dizer nós? A fluência nos deu uma grande chance e é muito triste se não terminarmos. Beleza, posso pegar a role agora? E voltar pra Midgar? Obrigado, morta. A voz de morta já alcançou o planeta. Basta olhar o brilho da matéria branca. Mas e quanto a matéria é sagrada? Por que o poder sagrado não está se movendo? Porque a gente precisa levar onde está a maior concentração de livestream. Alguma coisa em seu caminho, sim. Basicamente, seu Farofa está dando um coque-bloque na role. Ah, se funciona, né? Oi? Shhh. Foi mal, fiquei um pouco surpreso. O que aconteceu? Lembra de quando o canhão de Junon desapareceu? Bom, foi o Rufus que removeu. Foi uma coisa enorme. Pra onde? Rufus quer destruir seu Farofa com ele. Aquele canhão era operado com as grandes matéias, mas as grandes matéias foram usadas no projeto de foguete. Então, como o canhão era inútil, agora ele decidiu movê-lo. É o lugar onde a matéia, não. Onde o Max está se ronindo. Onde é isso? Oh, no! Caverna do Norte! E Midgard? Porque tem os reatores lá. Mesmo que a gente explodiu um, ainda tem sete, né? Mas que é suficiente pra dar power numa... Um canhão gigante. Olha, de novo. Por mais que a música seja maligna e tal, pelo menos eles estão tentando. Quer destruir o seu Farofa. Bom, se destruir o seu Farofa... Holy Proca! É um plano bosta? Porque só mágica pode derrotar mágica? Sim, mas... Eles estão tentando. Por isso, o Reeve é seu dever ajustar a saída do reator. Compreendo. Não se preocupe com esse ajuste. Assim que você abrir ele todo, tudo irá em velocidade máxima. O Presidente agiu muito bem dessa vez. Mas a ideia de cometer o aeronel desaparecer se derrotar no seu Farofa está muito errada. Você se lembra, Sr. Presidente. Foi ideia minha tirar balas com a energia Maco. Os tiros irão mesmo alcançar a barreira ao Norte? É claro. Mas, Sr. Presidente, não chame isso de canhão Maco. Com essa nova arma, chamar-se a... Sister Ray. Por que? Por que? Qual a diferença? Deixa eu ver. Agora eu vou direto para a Midgar. Mas eu estou estranhando que eu ainda não batalhei contra uma Weapon. Eu acho que tem uma Weapon. Bom. Vamos lá. Vamos pegar a High Wind. Talvez a batalha contra a Weapon seja agora. Eu não lembro. Vamos ver. É só usar uma Knights of the Round. Estou com todo mundo curado? Não. Espera aí. Descansar, sim. Pronto. Que aí está todo mundo curado. Aí eu posso ficar... Ok. Whatever. Vamos lá. Eu só quero voltar para a Midgar. Terminar logo essa parte. Porque aí eu posso ir para a Caverna do Norte. Que... Assim, gente. Talvez o episódio de hoje, porque eu estou gravando na quinta-feira mesmo. Saiu um pouquinho atrasado. Que... Eu estava tentando resolver problemas com o meu PC. Porque ele decidiu dar problema de novo. Aí eu tinha um... Uma instrução de... Ah. Dez maneiras de resolver esse problema. Aí eu tentei nove. De dez. Todas as nove falharam. Qual é a décima, Owen? A décima é... Faça uma instalação limpa do Windows. Nice! Formate C2 pontos, basicamente. Legal, né? Essa porra é muito feia. Pesadão! Então eu preciso tentar gravar todos os episódios. É o mais rápido que eu puder. Só para poder consertar meu PC. Enfim. Porque se eu for tentar formatar agora, é capaz que dê algum problema. O que há de errado? Ah, tem só uma weapon surgindo do oceano. Desta pessoa? Uau! Ei! Mas que coisa, os controles enlouqueceram. Isso não é bom. Vai para o saio do Maestro e indo para a Midgard. A nova arma pode parar nele, certo? Eu não sei se está pronto ou não. O que acontecerá, Marlene? Marlene? E eu acho que tinha a Krasa ali no ar, Marlene. Mas enfim, não se preocupe. Marlene está em um lugar seguro. Ele está com a Média Aéreis. Ah, bacana. Marre-a-to! Ficou essa proporção agora há pouco. Tinha... Aquele há pouco era com um verbo. Quanto Marlene estiver segura, quem se morra com os outros, certo? Eu queria dizer isso a você há um bom tempo. Não tinha a verbo a ver ali, mas enfim. Você explodiu o reator de Serturum. Quantas pessoas você acha que morreram? Foi pela vida do planeta. Temos que esperar pequenas casualidades. Pequenas? O que significa pequenas? O que é pequeno para você poderia ser grande para aqueles que morreram. Protegendo o planeta. Isso realmente soa bem. Assim, ninguém irá contra você. Então você acha que pode fazer o que quiser, não é? Eu não quero ouvir isso de alguém da Shinra. É, mas ele tem razão. Não pode fazer nada. Foda-se. Posso ir lá bater na Diamond, não é, pô? Eu acho que a Diamond é a última. Eu não lembro qual que é. Posso ir lá bater nela? Não poderá ser esquecido por razão nenhuma. Certo, nós não esquecemos. Eu conheço você. Não pode sair da companhia porque está preocupado com as pessoas de Midgard. Pois é, né? Claudinho. Certo, vamos. Nós mesmos vamos derrotar a Wepple. Bora! Ei, Claudinho. Eu acho que podemos derrotar... Ah, sim. Sim. Isso não é motivo para nós simplesmente deixarmos ir. Vamos para a Midgard lutar contra a Wepple. Bora! Ela está aqui. Se eu não me engano... Oh, porra. Nível 13. Caralho! Mano, quanto nível você sobe? É porque se você tentar bater na Wepple, isso acontece. Vamos resolver isso agora lá embaixo. Oh, meu Deus! É tão ameaçador! Posso, finalmente? Pigward. Cavaleiros da Tavula, Mimic. Pronto. Está resolvido. Oi, mas você não. Não vou tentar roubar porra nenhuma. Mata essa merda. Chega. Demora demais! Morreu. Não precisei nem do Mimic. Ah, é a Diamond Wepple. Beleza. 35k de XP. Vou subir uns dois níveis, está bom? Vou até deixar a contagem aí. Só divirta-se. Porra! 25k. Está bom. Nossa, a música bugando foda. Você ainda está procurando algo? Não, está parecendo outra coisa. É, parece um assassinato. Para, aeronave! WTF, cara? Quer dizer, algo enorme está vindo. Vamos preparar-te o Sister Race. Enredamento. Fogo. Cara, esse foi chupinhando de Evangelion, né? Que Evangelion que tem essa parte? Que desligam todos os reatores da cidade e tal. Para o Shinji poder disparar com aquele canhão mega gigante. É o Anjo Octaedro Perfura 3. É. Ah, é. Caralho, Final Fantasy VII. Você copiou algumas coisas de Evangelion. Ah, mas o Final Fantasy X também, o... O Summon, né? É, Anima, mas que é a mãe do Seymour, é o Eva 01. Então, a Anima também é o Eva 01. Pode ser a O. Depende de qual palavra você quiser concordar. Muito bom, tipo, eu sou uma Diva. Muito bom, tipo, eu sou uma Diva. Eu não lembrava dessas... Dessas CG's. É muito estranho. É tudo muito estranho. Mano, esses ângulos de câmera bizarros. Bom, pelo menos matou uma Weapon dessa vez. A arma funciona. Poderia ter matado o seu Farofa. Droga. Travessou direto pelo Weapon. Entendi. Estão perseguindo o seu Farofa na cratera da fronteira do norte. Isso. Não é ruim tentar matar o seu Farofa. O problema é que, como ele está dentro do Livestream, atirar contra o seu Farofa é atirar contra o planeta. Senhor, o Weapon foi derrotado e a barreira da cratera desapareceu. Oh! Não matou o seu Farofa, mas já resolveu dois problemas. Eu não tenho que lutar contra outra Weapon, que seria só mais uma Knights of the Round. E eu posso simplesmente entrar lá. Salve suas vidas. Legal que o Proxereta evaporou. Ah, ele tentou. O que aconteceu com o seu Farofa? A Caverna do Norte. Vamos ver o que aconteceu lá. Eu não tenho que voltar para a Midgard? Caralho! Nível 14, parça! Para de evoluir! Sinto como se fosse ao mesmo tempo. É, algumas horas de jogo. Tá bom. Eu vou para lá, né? Não quero, mas eu vou. O máximo que vai acontecer é... Tá bom, eu volto para a Midgard. Barreira se foi. Espere! O que está havendo? Tá. Oi, Reeves. Estranho, eu não consigo contactar o Presidente. O Presidente não... Para o Sister Ray! O que é isso, Reeves? Você está com a voz estranha. Nada disso importa. A produção do reator está aumentando por conta própria. Espere um pouco. Isso não está certo. Preciso tirar por três horas ou não irá funcionar. Reeves, desliga aquela máquina. Não podemos fazer. É impossível. Alguém mudou a máquina para a operação manual. Não podemos operar ela daqui. E quanto ao comando central? Quem? E para o comando central? Por que você está dando ordens? Não importa como você fará isso. Ah, é. Tá. É por isso que eu tinha que voltar para mim. Por isso, espécie, seu farofa. Vou te dar todo o maco. Rojo, pare. Não, vai dar merda. É, não diga. Ou duas miligas. É um pequeno preço a pagar. Rojo. Seu filho da puta. Mostre-me o seu farofa. Ah, é rojo. O que você está fazendo isso por conta própria? O que? Eu não gosto disso. Não adianta tentar esconder agora. Você pode parar o reator maco? Não. A gente vai ter que voltar para Midgar. Deixa eu voltar para Midgar, porra. Melhor não nos estranhar agora. Não posso pedir para confiar em mim. Mas confie em mim. Você entendeu alguma coisa do que eu disse? Não dou a mínima para eu disse. Tinha. Se você é máquina, se você é um ser humano, você irá salvar o planeta. Se nenhum momento se importe de jeito nenhum, se ele desligar, o reator vai explodir tudo. Não pode simplesmente fechar a válvula? Sim, é fácil fechar as válvulas do reator. Mas o reator tem um caminho para a energia macro escapar. Uma vez aberta é impossível de fechar enquanto não serve toda a energia. Não podemos tentar impedir a energia de fluir para fora. Uma explosão! Sim. Você é a maior que do setor 1. Esqueceu este canhão. Precisamos ir para Midgar. É a primeira coisa que eu faço. Precisamos pedir o rojo primeiro. Sim. Bora lá. Parece que Claudinho e os outros estão no caminho. Não atrapalhem eles. Cavalo. Eu não lembro de ter que colocar você no comando. Federação da Paz vai fazer o melhor possível para derrotar o inimigo. Federação da Paz? De quem você está falando? Isso é um assunto particular. Agora tudo será do meu jeito. Aham. Reavis, não era mais fácil você sacar uma pistola e atirar nos dois? Já que você é um auto-executivo, eu acho que você deve ter porte de arma. Mas não, né? Isso seria fácil demais. Valeu, capitão. Não. Sentido. Nada. Na verdade faz, vai. Mas... Putz, a maneira como foi apresentada, muito drama e pouca... Final Fantasy VII não se ajuda. Chegamos em Midgar. Oh, não. Não tem como nós nos escondermos nos subúrbios. Parece que os transportes foram cortados. O que acham que temos a Highwind? Onde estamos agora? Se não dá para ir por terra, vamos pelo ar. Yeah, vamos dropar nessa caralha. Jovem Místico na Doutor Running. Galerinha batendo continência. Porque Big Than Heroes Moment. É muito bosta. Escolha os membros do seu grupo. Quero ter os membros? Não. Tá perfeito. Deixa eu conquistar sim. Bora. Ai, que bosta. Cara, a gente podia ter sido pego nas hélices. Só avisando, tá? Que isso poderia ter dado merda. Seria bom ter deixado a porra da Highwind instável. Mano, se fala que a nossa é muito bosta. Ah... Ai, jogadores está à procura. Por esse perigoso que foi. Vamos para o subsolo. Bora. Este lugar é fértil. Vamos terminar isso. Foi o nojo que causou todo esse tumulto durante esses anos. Não, gente. Deixa eu salvar o jogo. Vai, há quanto tempo eu estou gravando. Gente, para ter episódio hoje, eu vou parar aqui, tá? Eu vou gravar mais coisas, porque eu também tenho mais umas coisinhas para resolver. Tenho que comprar comida de gato, almoçar, tenho que sair resolvendo umas tretas. Então, é isso aí. Eu vejo vocês semana que vem. Mas estamos andando. Vai ser divertido. Já está sendo. Porque está muito bugado. Fazer o quê? Falamos. Até mais. E aí E aí E aí Vamos lá.